Essa noite está de acerto. Fico o encanto de ser caçador de missões. Eu já fiz tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos. O eterno namorado a valer. Lançalote de Algebreia, mas segui os teus bons anos. Para chegar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Como o monte a vista alcança na nossa janela. Já deixei de ser minha dança e tu dormes à ladeira. Ainda sou a minha estrela e os teus caracóis. Onde está a minha estrela e a sua estrela. Onde está a minha estrela e os teus caracóis. Os teus olhos foram esperança Os meus olhos girassóis Como o som te avisa alcança Na nossa janela Já deixei de ser criança E tu dormes à lareira Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis Os teus olhos foram esperança Os meus olhos girassóis Como o som te avisa alcança Na nossa janela Já deixei de ser criança E tu dormes à lareira Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos